Música Mamãe Elias, vamos lá Campear na bolsa samaritana, é uma honra Deca brinda o coneme, bolsa trabalha Do mar e ao leste, bolsa trabalha Deca brinda o coneme, bolsa trabalha Do mar e ao leste, bolsa trabalha Demostrando amor, e teus desfiança Demostrando amor, a todo o mundo Demostrando amor, a todas as crianças Demostrando amor, a todo o mundo África, Europa, bolsa trabalha América e Ásia, bolsa trabalha África, Europa, bolsa trabalha América e Ásia, bolsa trabalha Demostrando amor, que teus desfiança Demostrando amor, a todo o mundo Demostrando amor, que teus desfiança Demostrando amor, a todo o mundo Ajudar a criança a conhecer Ajudar a criança a crescer Ajudar a criança a partilhar O evangelho de Deus O evangelho de Deus É a nossa missão Ajudar a criança a conhecer Ajudar a criança a crescer Ajudar a criança a partilhar O evangelho de Deus É a nossa missão O evangelho de Deus É a nossa missão Deus lhe deu a missão e Ele está com você Trabalhar com criança é o chamado de Deus Trabalhar com criança é o chamado de Deus Deus lhe deu a missão e Ele está com você Trabalhar com criança é o chamado de Deus Trabalhar com criança é o chamado de Deus Que Deus abençoe a voz amalaz Que Deus abençoe a voz amalaz Só sem dizer, irei, irei Vem cabineu com Nene, pôs-a-trabalhar Do mar e ao leste, pôs-a-trabalhar Vem cabineu com Nene, pôs-a-trabalhar Do mar e ao leste, pôs-a-trabalhar Demostrando o amor de Deus às crianças Demostrando o amor a todo mundo Demostrando o amor de Deus às crianças Demostrando o amor a todo mundo Com presente na mão e à vida na mão Vamos expandir o amor de Deus Com presente na mão e a vida na mão Vamos expandir o amor de Deus Que Deus abençoe a bolsa malás Que Deus abençoe a bolsa malás Que maldeias, que Deus abençoe a bolsa malás Que Deus abençoe a bolsa malás Deus abençoe a bolsa malás Que maldeias, que Deus abençoe a bolsa malás 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 Demonstrando amor a todas as crianças Demonstrando amor a todo mundo